Assustadores que vem contando, de entrar no elevador, de jeito nenhum negócio E entra meio que... Mentira, não gosto não, gente Acho um pouco pesado Eu gosto dos memes, quando tem um meme te perseguindo, amor, você perseguindo você Mas assim, são imagens que são de quartos que todo mundo já pensa que é familiar Eu vou mostrar mais aí na tela, não fique assustado Se você tá com trauma e tá se sentindo sozinho com trauma Saiba que eu tô aqui, tá? Não fica com medo não Isso é uma imagem que lembra familiaridade e que podem dar nojo, medo e insegurança Ok? Elas também são reconhecidas por causa de monstros aparecerem Inclusive eu gravei um vídeo com o meu amigo, o Zumaq109 Deu e ele, a gente foi num backroom, lá no Roblox Vê lá, vou deixar o link aí embaixo Se eu lembrar, tá, gente? E é isso, a gente vai jogar aqui no Fortnite E aqui eu vou mostrar pra vocês minha conta Seus pobres, tá? Brincadeira Vocês são lindos, ricos e maravilhosos Ó Galera, quando vocês forem comprar qualquer produto da loja Seguinte, apoie o criador Eu não sou criador, mas eu vou apoiar o Flakes aqui Ok? Flakes, patrocina a gente Flakes Flakes, patrocina a gente Botei o código do Flakes E sabe quando vocês vão apoiar alguém? Vocês vêm e comprem alguém da loja Alguma coisa da loja Simples de comprar Apoiar alguém Antes de comprar, apoiem o criador Eu falei certo Ó Eu tô apoiando o Flakes aqui Infelizmente a gente ainda não tem o código de criador Eu vou apoiar o Flakes E eu Gostei Ok? Aí olha Comprei Eu ajudei o Flakes Ok? Vamos ver a nossa anuncia Vamos ver a nossa anuncia Eu gosto dessa E dessa E galera Vamos jogar Vamos começar, ok? E também os Backrooms tem muitos levels E também tem relatos De gente que se sente crise existencial Ok, galera? Eu Entre escolher Entre nunca mais ficar doente E nunca mais sofrer crise existencial Sabe o que eu ia escolher? Nunca mais escolhe crise existencial É muito ruim sentir isso Principalmente quando você sente por mais de uma semana É muito ruim, tá? Eu geralmente sinto quando acontece Quando eu fico confuso Entendeu? Vem disso aí Entendeu? É muito chato E eu já senti Pôr crise existencial por uns segundos Por uns minutos de Backrooms Porque Ah, tem Backroom level isso Backroom level aquilo Backroom level isso Isso Entendeu? E vamos começar Vai galera Obrigado pelos 100 inscritos Agora nós somos 103 E eu vou dar um recado pra você P01 Que fica falando Shark Fica rindo dos nomes Qual o nome do mascote do canal? O tubarão Como é que é tubarão inglês? Ah, não sei Sua avó Não é Shark E vamos falar um diminutivo legal de Shark Shark Galerinha Meu primo está me ligando Pra... Acho que... Não sei Mas ele está me ligando É pra jogar com certeza É pra jogar Com o amigo dele Ok? Ele está me ligando agora Na hora que eu estou ligando Pra... Que eu estou gravando Isso aí Ok Eu não entendi Nossa Que bizarro Já estou com Crise existencial Só de olhar pra isso aqui Level 2 Caraca Realmente Dá crise existencial Mas essa colher deu zero Eita Porcarinha Que que é isso? Opa Ué Ah, vai Vai Cara, tá Tô envenenado Eu perdi dano Vamos entrar nesse Pequeno Cara, eu tô perdendo dano Pera Por que quando eu passo na pilastra Eu tomo dano Não Não É a cada 10 segundos Eu Glória A Deus Vou ter uma Pega 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 Eu sou burro Aí Foi Bora galera Por que eu tô tomando dano Por que eu tô tomando dano Droga Não tem nada Já é cheque Taparam isso aqui Revisaram um monte de coisa Ué Tá bom Cara Cara Eu não sei se a impressão minha Mas tô me tapando as coisas Percebendo que na escola não tem nada Vamos pra cá Vamos ver se vai ter alguma coisa Cara, Backyard é um negócio muito legal Porque é muito curioso Tu não sabe o que vai ter Porque o treco parece que é infinito Tá, que a gente já viu Vamos ver aqui, ó Cara, se duvidar Isso aqui tem um elevador Pra gente sair Que isso? Ih, eu vi um negócio Eu quero ver de novo Vai que eu acho A saída só O que que é isso? Eu senti um lagzinho Não gostei não Mas o que que tem aqui, velho? Não tem nada Porcaria Cara, eu tô ficando com medo Não me chamem de cagar nos comentários? Ah Gostei Caraca, mil e cinco Deixa eu pegar um negócio Gostei também Ali também Pera É por ali Eu acho que vai ter saída O que que tem pra ver aqui, cara? É infinito Por coisa Literalmente Vamos dar uma olhada aqui Não tô gostando disso Ai meu Deus O que é? O que que é isso? Que o pigun? O pigun? Peraí galera Eu não sei a tradição disso não Então eu vou ver no tratomelo Eu sou ótimo em inglês Pera Estou um pouco suspeito O que que será que é o pigun? Mãe Mãe Equipe Equipe Eu continue Cara, continue Cara, eu não tô gostando disso Uma hora ou outra eu vou tomar um susto aqui Duvido que vai aparecer um George Não gostei disso Que susto Eu tô gostando disso por causa do xxp Eu tô querendo acabar o vídeo agora O treco infinito Eu não tenho mapa Mapa indisponível, droga Continui Vou continuar Não sei se é impressão Mim Eita galerinha Ai que susto Meu Deus Meu Deus Quase que eu infarto aqui Caraca, eu sou bem que eu Eu tô tremendo aqui, galera Caraca Ah, meu Deus Cara Que susto Não me mata não, cara Por favor Não, sério Tomou muito susto Tornou Liguei o gerador Prontinho, galera Infelizmente Eu não consegui traduzir o final da frase do gerador E... Oh my God Mais gerador Tem mais gerador Pra ligar Cara, depois que eu passar dessa fase Depois que eu passar do 013 Tá me deixando um pouco desagradável Tô tomando muito susto No meu gosto Oh my God Oh my God Oh my God Meu Deus Oh my God Que isso Eu espero ligar todos os geradores Caramba Caramba Ótimo momento Ótimo momento Já ligamos Já ligamos Eu tô tomando Eu tô tomando Eu tô tomando Eu tô tomando Opa O barulhinho do XP Tá até melhor Sabe Sala eletrônica Eu vou deixar marcando Eu não estou com um bom pressentimento Por que será, né? Sala eletrônica Oh my God Seja Quero ficar aqui Vai Vamos ligar Geradorzinho Prontinho Só foi mais um General Ger Geradores Galera Tô quieto Tinho nervoso Ou eu que Creco nessas coisas Pra fazer vídeo Pra vocês Tá galera Vocês tem que se inscrever No meu canal Eu sou Sofredor Pra fazer esses vídeos Galera Galera Eu sou Sofredor Só que o Flex Ainda não Patrocinou A gente Quando o Flex Patrocinar A gente A gente Acho que Não vai ser Tão Sofredor Assim Ou seja Pro Flex Se patrocinar A gente Apoia O código Dele Na loja Tá bom Tem nada Essa jossa Tem nada Pop O meu deus Caldeira Não to gostando Do meu deus Sabe Taneiro Livre Glória a deus Galera Bora Sai Dessa Bagaça Agora Será que Abre? Não Ainda Falta Opa O que é isso? Mais um Gerador Ué Ligou? Bora Eu não gosto Que abre as coisas Por mim Vamos Sai daqui Não quero Nem mais Saber desse lugar Bora sair Só rala Sai da frente Finalmente Finalmente Nada Tem mais um Lega Você gosta De complicar Minha vida Né O criador Desse jogo Você me ama Cara Basta Acabomba Nas coisas Humildemente Se espera Momento Do alívio Ai Que susto Encapitado Sai daqui Eu não gostei Disso Vamos acabar Essa fase E meter o pé Daqui Meu Deus Cara Eu só vou Andar pra frente Porque Eu tenho Quase A certeza Que esses tubos Estão Conectados Puxo Puxo Tem que sair daqui, bicho feio. Parece um moleque na minha escola. Brincadeira. Se tiver num desses canos aqui, velho, eu vou ficar muito bravo. Cara, ele tá fazendo uma boa companhia aqui. Esse lugarzinho aqui, velho. Eu sou um bravo. Olha, amiga. Essa campainha é com som de carinho. Uteis. Minha vida também já tem de beijo. Eu vou seguir reto. Não mais. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Sai daqui Perdemos Oh my god Então galera Acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui Mas Então galera esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like Talvez na parte 2 a gente vai Tentar zerar Esse background Então junto, valeu, fui, falou